Bom dia, galera! Hoje é domingo. Boa tarde, amor. Tem razão. Quase duas horas da tarde, né? Hoje é dia 1º de janeiro de 2017. Finalmente entramos no ano novo. E depois de pernoitar lá ao lado da casa do Sr. João Carlos, onde a Malu hoje pôde secar três vacas lá, tirou leite até enjoar. Amanhã ela vai ficar com o braço doendo. A gente, após isso, tomou café, bebeu leite que a Malu tirou com o café e veio conhecer aqui a pedra escorada e o jardim suspenso. Tá meio escuro ali porque o sol tá muito afino, mas vou tentar mostrar pra vocês. O jardim suspenso seria aqui em cima na pedra. Toda a floresta que tá por aí, folhagem. E a pedra escorada tá aqui dentro, como se fosse uma gruta aqui. Ela vai surgindo ali, ó. É essa pedra aí. Ela escora embaixo, em cima, apoiada na pedra de baixo. Escorada pela essa grande pedra em cima. Que no interior aqui forma quase uma gruta. A gente passa por baixo dela ali pra voltar pra trilha normal, de caminhada. Com a quedinha d'água ali bem bonitinha, também passa pro outro lado da pedra escorada. Agora, vamos ali mostrar pra vocês o nível de dificuldade dessa trilha. Muito bambu caído na trilha, é um bambu que tem um espinhozinho que incomoda a besta. Vamos lá. Olha aí. Aqui dentro, forma um bocinho. E aqui a pedra escorada. Ela tá com esse músico verde e por cima da gente, todo o pedão que vai indo pra lá. Bom, vamos lá. A Malu já tá do outro lado. Vou mostrar pra vocês o nível de dificuldade dessa trilha. Pronto. Tem que dar uma paradinha. A sandália soltou. Atira. É a Havaiana, mas as Havaianas de hoje não são como as antigamente. Infelizmente, qualidade dos produtos. Caiu muito em todas as áreas. Vamos, amor. E aqui é a trilha, ó. Acredite ou não. A gente veio daqui. Se mata aí a trilha. E aqui ela segue. E ela vai dar em cima da pedra escorada e do jardim suspenso. Então, vamos dar uma olhada. Agarrou a mochila. Você vê que tá toda arranhada. E o pessoal escorregando muito aqui. Pra poder... Eu vou até deixar minha sandália aqui. Vou... Descalço, meu. Aquele sandália não vai, não. É, tive que largar a sandália aí que tá escorregando muito. Não choveu aqui esses dias, mas como a mata recobre bem o solo, a trilha fica muito úmida. Se você quiser vir, se não quiser, pode me esperar aí embaixo. Aqui a gente tá dando a volta nessa pedra enorme que escora a pedra, meio arredondada, forma a caverna. E aqui ele vai embora, vai subir. Só seguir por aí. Então... Muito mato, muito espinho. A gente caminhou. Tá vendo agora 7 quilômetros. Com GPS de pulso. A altitude passou de mil metros. Mas a gente já saiu também dessa altitude bem alta aqui. Que é a região, né? Dá certo, Caparaó. E agora vamos voltar pro carro. E ver se ainda faz ainda outra cachoeira agora na parte da tarde. Quem gostou, dá o joinha aí, por favor. Se inscreve. Divulga pros amigos. Bora lá com a gente. Mais aventura em ação. Um abraço a todos. Até mais.